Olá, crianças! Estamos na aulinha de artes hoje, na página 83, tá? Se quiser acompanhar, é só pegar o livro e acompanhar. O assunto de hoje se chama Corta, Inventa e Cola. Esta obra é de Henri Matisse, como já vimos falando sobre ele. Então, ele gostava de pintar papéis, tá? E depois recortava para criar suas colagens. Você está vendo a obra dele que a gente está mostrando. Aqui no Brasil, também temos uma artista brasileira que se chama Beatriz Milhades. Ela gosta de usar papéis diversos, como embalagens, papéis de presente. Folhas coloridas, revistas, entre outros jornais. Além de plásticos, né? Que ela utiliza, tem embalagens de balas, sacolas e outros objetos. As colagens da artista são bastante interessantes. Pois misturam formas inventadas com texturas, cores e materiais diferentes. E aí, o que é textura? Textura é aquela obra que quando a gente topa, a gente sente uma superfície do material, tá? A gente sente que tem algo ali. Ela não é utilizada diretamente a tinta na própria tela. Por exemplo, se a gente pegar uma lixa, tem uma textura, lixa de unha. Tem aquela textura alta, a gente topa e sente arranhar, tá? Se a gente pegar um bolo de algodão, ela tem uma textura bacia. Quando a gente topa, ela não arranha. E assim por diante vai acontecendo. Esta, que a Tia está mostrando, é a artista brasileira do qual a Tia está falando, que utiliza esses materiais. A artista Beatriz Ferreira Milazes nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1960. Suas obras são coloridas, com formas circulares, listras e flores. Ela participou de uma exposição em várias cidades do mundo. Além da pintura, a artista utiliza a colagem para criar suas obras. E hoje é conhecida como uma das maiores artistas brasileiras. A atividade de casa de vocês, vem pedindo para vocês fazerem uma obra baseada com os materiais de embalagem. Pelão, embalagem de presente, revista, jornais, o que for de embalagem, tá? Para você fazer a obra como a artista Beatriz faz. Então, agora no final da aulinha, a Tia está postando algumas sugestões de obras, não só de Beatriz, mas para vocês se inspirarem, certo? Que são feitas com esses materiais. Tem sugestões com árvores, flores, animais, tá? Então, tem vários tipos de sugestões. Se vocês quiserem escolher uma dessas obras, para mostrar e fazer nas duas páginas da atividade que é para casa, você faz. Se não, você pode usar a sua imaginação e fazer. Não se esqueça de pedir sempre ajudar a papai e a mamãe na hora do recorte, porque a Tia tem muito receio com o corte da tesoura e usar bem pouquinho a cola para ela não ficar toda desbalançada, tá? Colando tudo. Então, tem as sugestões que agora a Tia vai mostrar para vocês, tá? Pode escolher qualquer uma e fazer. Então, use sua imaginação. Não se esqueça que os materiais que vocês vão utilizar é papel de presente, jornais, pode ser papelão, embalagens diversas dessas coloridas que eu tenho, certo? Então, vamos lá. Tire sua foto. Eu quero ver você na foto segurando a sua obra de arte, tá bem? Beijo! Tire sua foto. Tire sua foto. Tire sua foto. Tire sua foto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri